Oi docinhos, tudo bem? Bem-vindos aí ao meu canal, a assumida resolveu aparecer, mas é isso aí, hoje eu tô aqui pra poder fazer mais um vídeo de maquiagem com vocês, espero muito que vocês gostem desse conteúdo, não esquece de avaliar gente esse vídeo, tá bom? E se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E pra começar, vamos cuidar da pele antes, tá? Lembrando que eu já lavei aí a minha pele com sabonete específico pra minha pele que é oleosa e agora eu vou passar com vocês um hidratante. O hidratante que eu vou usar com vocês aqui na minha pele é o hidratante pra pele oleosa da Von Care, tá? É um hidratante aí específico pra meu tipo de pele, ele tem argila e tudo mais, ele vai dar aí uma segurada nessa oleosidade da minha pele que é extrema. E é isso aí, eu tô aqui aplicando e aí a gente já vai partir para o priming, tá bom? Ele é uma delicinha, tem um cheirinho bem gostoso de pepino. Eu poderia ter preso aqui essa minha franja, né? Poderia, mas já estamos aqui, deixa rolar. Eu vou usar o priming também da Von, controle de oleosidade. Vou pegar só um pouquinho aqui, porque é somente nessa zona aqui que eu tenho mais os poros abertos, um pouquinho aqui no nariz, na zona das pêmporas e aqui um pouquinho no centro da testa. Pra base, pessoal, eu vou usar essa base aqui da Shiglan, que é aquela Skinfluencer. A minha cor é a Golden. Por que que eu vou usar essa base? Porque ela é uma base bem completa, adapta super bem ao meu tipo de pele. Não precisa também eu usar muito produto, nem tão pouco tá passando corretivo. Minha pele tá bem boa nesse inverno, tá? Ficou bem boa, eu gostei muito da minha pele. Geralmente no inverno a minha pele fica bem ruim, sabe? Bem seca, assim, fica bem estranha. Mas esse inverno aqui talvez seja porque eu usei bastante produto, cuidei bem dela. Então, de repente, né? Foi por isso que ela se comportou tão bem aí nessa estação mais fria, né? Vou usar aqui a paletinha só pra mim conseguir, porque ela tem espelhinho ali, só pra mim conseguir visualizar melhor, porque eu tava olhando bem pro celular pra conseguir cuidar, pra conseguir passar a base. Eu vou passar com um pózinho banana só pra dar uma saladinha. A pessoa vem gravar a maquiagem tipo blusa branca, né? Como é que a gente vai acabar esse vídeo depois? Aí já é outra questão. Então eu vou fazer um leve contorno aqui, nada demais, tá? Pra dar mais uma forma aqui no rosto. Na área dos olhos eu vou usar essa paletinha e vou pegar esse tom de marrom aqui mais escuro pra aplicar ali na região do côncavo. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Desculpem aí a minha ausência todo esse tempo, né? Longe, mas não tinha como eu tá vindo aqui gravar vídeo pra vocês antes. Como vocês sabem aí, mudei de casa, saí lá do apartamento, vim pra uma casa, mas infelizmente nem todo dia eu consigo gravar. Até porque aqui faz muito mais barulho do que fazia lá no apartamento, sabe? Aqui tem muito mais som, pessoal, usando som alto e tudo mais. Então fica praticamente impossível de gravar, porque senão também a gente leva muito tempo na edição do vídeo, sabe? Então agora eu tô tentando retornar, eu tô passando por um processo bem difícil aí na minha vida. Mais pra frente, quando eu estiver assim preparada pra poder conversar sobre isso com vocês, eu vou conversar. Vou pegar essa paleta aqui que eu comprei lá na Shein, e que eu amo demais. Eu vou pegar aqui com o dedo mesmo, essa sombra aqui, que ela é mais flocada. Essa maquiagem aí vocês provavelmente vão ver eu usando aí nos próximos vídeos, porque como o meu tempo tá bem corrido, eu não posso me prolongar muito aqui, fazendo, tirando essa maquiagem e fazendo outra. Eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Vou aplicar o marrom, aquele mesmo marrom que eu apliquei na pálpebra. Eu vou aplicar aqui, gente, aos cílios. Eu vou aplicar agora um blush. Eu acho que vocês já estão cansados de ver aqui, né? Só uso ele, acho que não tem mais nem necessidade de eu falar que blush é. Ai, mas vamos lá, gente. É o Calmy Blush. Vou tentar passar ele sem a máscara. Vou usar o Rosé Singular, a linha Lip Paint, da Avon. Eu não tô achando necessidade de aplicar um iluminador. Acho que a pele tá bem luminosa. Essa base e também blush já tem um certo brilho. Então, deixa um glow bem bonito na pele. Então, eu não vejo necessidade de aplicar um iluminador. Então, docinhos, essa foi a nossa maquiagem hoje. Gostei muito do resultado. A gente ficou muito bom. E é essa maquiagem que vocês vão ver aí no decorrer dos vídeos. Muito obrigada por assistir. Obrigada por ficar aqui conversando comigo. Super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye.